M-Brasil será especial. CDN Brasil. Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godói recebem o time do Futebol Globo CDN. Vai começar a Copa do Mundo FIFA 2022. França, campeão! França, campeão do mundo! França! A partir de uma da tarde, você acompanha o sorteio dos grupos, com informações e análises dos duelos. Fique ligado e conheça a caminhada brasileira rumo ao Hexa, Futebol Globo CDN, para quem quer saber mais e melhor sobre o futebol. A sua informação, Beatriz Carapeto. Fernando, um motorista que atropelou cinco corredores e matou um deles na USP, na zona oeste de São Paulo, em 2014, começou a ser julgado hoje. O júri popular começou às duas horas da tarde no Fórum Criminal da Barra Funda. O réu responde em liberdade aos crimes de homicídio por dolo eventual, aquele no qual se assume o risco de matar, e também quatro tentativas de assassinato. Ele é acusado de dirigir seu carro embriagado e em alta velocidade. Tudo aconteceu em 16 de agosto de 2014, quando o pedreiro Luiz Antônio Conceição, de 50 anos, atropelou e matou Álvaro Teno dentro da USP. A vítima tinha 67 anos e treinava em uma das avenidas da universidade. O idoso tinha o costume de participar das corridas amadoras de rua. Outras quatro pessoas, três mulheres e um homem, também foram atingidas e feridas pelo carro. O caso teve bastante repercussão na época e gerou diversos protestos de outros corredores. Segundo testemunhas, Luiz Antônio tentou fugir do local de atropelamento sem prestar socorro às vítimas, mas foi contido por outras pessoas, Fernando. Obrigado, Beatriz. Chegou o Bota Fora Sodimac. Tudo o que você procura com preços imperdíveis. E se você achar mais barato, cobrimos a concorrência e ainda damos mais 10% de desconto. Confira, piso polido R$ 48,90 um metro quadrado. Kit completo, bacia com caixa acoplada por apenas R$ 449,90. Tinta acrílica classe 18 litros, R$ 89 cada. Conheça a nova Sodimac de 5 em São Bernardo. Bota Fora Sodimac. Aproveite em sodimac.com.br, na loja ou no app. Prepare-se para descobrir o segredo do frescor do Oba Hortifruti, que vai na origem e vivencia a produção. Sabe aquele tomate vermelhinho? O Oba ajudou a selecionar a semente. A alface, desde que rompeu a terra, a gente acompanha. O cafezal está em flor? O Oba está lá. E quando vem a colheita, também. Do começo ao fim de cada ciclo, o Oba Hortifruti sabe de todos os detalhes. Pois está lado a lado com os melhores produtores, para servir ao cliente mais importante do mundo. Você. Esse é o delicioso segredo de toda a nossa qualidade. Um frescor que vem da origem. Origem. O segredo do frescor do Oba Hortifruti. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN. Quinta-feira, 31 de março de 2022. O governador João Dória deixará o comando de São Paulo e vai manter a pré-candidatura à presidência da República pelo PSDB. O político se reuniu com integrantes do partido e recuou da ideia de desistir da corrida eleitoral. O anúncio deverá ser realizado ainda hoje. A informação foi confirmada pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pinhatari. A ANS determinou que as operadoras de planos de saúde serão obrigadas a manter portais na internet para atender beneficiários e prestadores de serviços. Os sites deverão apresentar a relação dos produtos comercializados e a lista da rede credenciada. Segundo a agência, as informações deverão estar disponíveis 24 horas por dia. As empresas terão um prazo de até um ano para cumprir a nova exigência. Pelo menos seis pessoas foram presas e duas ficaram feridas numa operação no complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação combate os roubos de veículos e de carga na região. Segundo a Polícia Militar, as equipes foram recebidas a tiros e reagiram. Drogas, um fuzil, munição e um radiocomunicador foram apreendidos. Duas doses da vacina pediátrica da Pfizer contra a Covid-19 reduziram em 68% o risco de hospitalização em crianças de 5 a 11 anos durante a onda da variante Ômicron nos Estados Unidos. A eficácia contra internações pela doença é semelhante à observada no esquema de duas aplicações para adultos. Os dados estão no estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do País e foi publicado em Revista Científica. No horário de Brasília, 4 horas 4 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Você sabia que pode doar 3% do seu imposto de renda devido e não pagar nada mais por isso? Seu imposto pode ser doado para o Fundo Municipal do Idoso ou para o Fundo Municipal da Criança. Basta optar pela opção de doação na hora de declarar. Acesse o site doasãojose.com.br e siga o passo a passo. Com a sua doação, você ajuda entidades sociais de nossa cidade. Doe. Não fique fora dessa. Prefeitura de São José dos Campos. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que o hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Começou a época de chuva. E com ela vem a Operação Verão. Se você estiver na rua e a chuva engrossar, evite andar em locais alagados. Se começarem os raios, nada de usar o celular. E se estiver perto de morros ou encostas, cuidado com os deslizamentos. O Zé Garoa vai orientar você sobre a Operação Verão. Envie seu CEP para 40199 e receba notificações de emergência por SMS. Prefeitura de São José dos Campos. Prepare-se para descobrir o segredo do frescor do Oba Hortifruti, que vai na origem e vivencia a produção. Sabe aquele tomate vermelhinho? O Oba ajudou a selecionar a semente. A alface, desde que rompeu a terra, a gente acompanha. O cafezal está em flor? O Oba está lá. E quando vem a colheita, também. Do começo ao fim de cada ciclo, o Oba Hortifruti sabe de todos os detalhes. Pois está lado a lado com os melhores produtores, para servir ao cliente mais importante do mundo. Você. Esse é o delicioso segredo de toda a nossa qualidade. Um frescor que vem da origem. Origem. O segredo do frescor do Oba Hortifruti. O Oba Hortifruti. CBN Vale do Paraíba. ZYK 661. AM 750 KHz. São José dos Campos. São Paulo. Cidade do Paraíba. Cidade do Paraíba. Hora do esporte na CBN. 4 horas e 7 minutos, 4 e 7. CBN Parada dos Esportes. Aquele abraço, galera, da CBN Vale. Está começando mais um Parada dos Esportes. CBN Parada dos Esportes. Eu sou o João Gabriel e nós vamos juntos até as 5 da tarde com muita informação e opinião. É o Parada dos Esportes na CBN Vale em 750 AM para toda a região metropolitana de São José dos Campos. Participe com a gente pelo Facebook ou YouTube da CBN Vale. Deixando o seu pitaco, mandando aquele abraço e compartilhando com todo mundo. Antônio Carmo e Paulo Roberto de Paula comandam o timaço do Parada dos Esportes, ano 58. Uma idealização do nosso saudoso mestre. Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. Hoje, aqui no Parada dos Esportes desta quinta-feira, a opinião é do Paulo de Carvalho. Humberto Ferretti vem aí para trazer o giro dos estaduais em reta final. Vamos falar da eliminação de ontem do Farma com de vôlei São José, que perdeu a partida de volta para o Cruzeiro por 3x7x0. Dos jogos de volta das quartas de final da Série A2, vamos bater um papo com Wellington, atacante da Águia, para falar das expectativas dele para essa reta final de campeonato. E, por último, Valtensir Vicente, trazendo todas as informações do nosso São José Esporte Clube. Falamos em nome de Padaria Flor de Pê, com dois endereços em São José dos Campos. Uma unidade no Jardim Paraíso e a outra no Jardim Aquários. Central das antenas, tudo para a sua TV. Na rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Ligue 39415853. Nova tintas impermeabilizantes, eficaz para quem usa e lucrativo para quem vende. Em parceria com a Giga Vale. Grupo Milklin, paixão por cuidar. Atuando em todo o território brasileiro e também na Flórida, lá nos Estados Unidos. Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac e realiza os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. Chaparral Conveniência, o seu bar express em São José dos Campos. Na Avenida São João, perto do Shopping Colinas. É um ótimo ponto de encontro para amigos e familiares. Cicobi Crescém, faça o seu seguro de vida na Cicobi Crescém. Uma importante decisão para a sua família. 39049555. Avenida Auto Center, som, alarme, vidro elétrico, Insofilme, com qualidade e preço baixo, é só na Avenida Auto Center. Na Rua Bacabal 540, no Parque Industrial. 99255-4278. E a SEM, Associação dos Servidores Municipais de São José dos Campos, celebrando 43 anos. A produção do Parada é de Celso Gomes e Chagas Júnior. Trabalhos técnicos de Edson Ramiro. Direção artística de Paulo Lima. E a direção geral de José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM. Uma emissora afiliada ao grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. 4 horas e 10 minutos aqui no Parada na CBN Vale. Vamos começar o Parada Bem. Vamos começar com opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de hoje aqui no Parada dos Esportes, sempre em nome de Padaria Flor de Pê, com dois endereços em São José dos Campos e central das antenas, tudo para a sua TV, é dele, é do nosso Paulo de Carvalho. Fala, Paulinho! Boa tarde, João Gabriel. Abraço a você, aos ouvintes ligados aqui no Parada. Olha, João, São José já sabe, estreia no próximo domingo, segunda fase da Série A3, jogo em Votoporanga, 10 horas da manhã contra o Votoporanguense. No grupo do São José tem ainda o comercial e o União Suzano. São quatro equipes, duas passam a fase decisiva da competição. Agora, é bom lembrar o aproveitamento do São José, que, logicamente, seja uma melhora muito grande de postura, de comportamento e de rendimento para quem quer o acesso para a Série A2 ou até mesmo a classificação para a fase decisiva. São José teve um aproveitamento geral de 64,4%, 29 pontos dos 45 disputados. Agora, o que chama a atenção é que, dentro de casa, o time teve um aproveitamento de 58,3%. Em se tratando de jogar em casa, onde tem que se fazer o dever de casa, São José ficou devendo um pouco, de 24 pontos ele ganhou 14. Agora, fora de casa foi valente. De 21 pontos ganhou 15, 71,4% de aproveitamento fora de casa. Por que isso? Porque fora, quem tem que tomar iniciativa e é o adversário, aqui em casa, o time da casa vai para cima, é isso? Seria isso? Bom, é o treinador que tem que responder essa pergunta. Agora, essa questão da classificação, terceiro lugar na primeira fase de classificação, não é considerado muito em conta, haja visto o que aconteceu em anos anteriores. Em 2020, por exemplo, subiram São Bernardo e Velo Clube. São Bernardo terminou a primeira fase em terceiro lugar, o Velo Clube em quinto. E o ano passado, subiram o Linense e Primavera, o Linense terminou a primeira fase em quinto e o Primavera em sétimo. Então, vamos desconsiderar isso e acreditar que novos ares, uma nova postura do São José nessa segunda fase pode fazer a diferença. É isso que todo mundo espera. Vai ser difícil? Muito difícil. Esses times que o São José enfrenta, na primeira fase, o São José não venceu. Não venceu o Voto Poranguense, perdeu lá por 1x0, também não venceu o Comercial, empatou aqui por 0x0 e perdeu do Suzano, lá em Suzano, na estreia, por 2x1. É uma nova fase? Foi assim que os jogadores saíram e também o treinador falando ao final do jogo do último sábado. É uma outra história, então esperamos que o São José também seja outro, que dê confiança e que parta de uma vez por todas rumo à classificação e também ao acesso. Tá bom? Grande abraço a vocês, continuem ligados aqui no nosso Parada dos Esportes. Valeu, Paulinho! Dando a opinião dele aqui no Parada dos Esportes, tamo junto, viu, Paulinho? E o que ele falou é verdade, o São José tem 58,3% de aproveitamento em casa, são 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. As derrotas para o Nacional e para a equipe do Noroeste e também os empates do São José dentro de casa contra Matonense, enfim. São José que não conseguiu realmente ter bom rendimento dentro de casa, de fato, é verdade. Também contra o Comercial, o empate do São José. Isso é verdade. E a gente fala muito, né, da vantagem de decidir fora de casa, ou melhor, dentro de casa, para ter a melhor campanha, já talvez construir um resultado fora e levar para a partida de volta dentro de casa. Mas, de fato, é hora de decisão dentro de casa, o São José não tem conseguido convencer o torcedor, né? Confronto ali direto com o Comercial empatou, confronto direto com o Noroeste não venceu, perdeu por 3 a 0 e também a última rodada para dar aquela embalada no torcedor também acabou empatando apenas contra a equipe da Matonense. Então, isso acaba sendo até um ponto interessante. O torcedor pode até ficar meio preocupado, né? Porque, de fato, o São José vai decidir a última partida do quadrangular é contra o Voto Poranguense dentro de casa. Então, até que ponto isso vai ser vantagem para o São José? As partidas, as cinco primeiras partidas vão mostrar para a gente se o São José vai depender do último jogo do quadrangular para se classificar para o mata-mata do Campeonato Paulista da Série A3. O Tony Tony está ligadasso com a gente, direto de Suzano. Está dando bom programa, acompanhando este sensacional Parada dos Esportes. Tamo junto, viu, Tony Tony? Ele está sempre ligado com a gente, direto de Suzano. Eu conheci o Tony Tony quando foi lá no jogo do São José e Suzano. Gente boa demais. O Sebastião Souza também no YouTube da CBN Vale. Ligadaça com a gente sempre. Toda a galera ligadaça aqui no Parada dos Esportes. Lembrando que daqui a pouco a gente vai conversar com o Wellington. Ele que é atacante do São José. Veio machucado, né? Não veio machucado. Ele que se machucou algumas partidas atrás. Se eu não estou enganado, até contra o Noroeste ele se machucou. E agora vem forte para essa reta final para quadrangular e depois, se Deus quiser, o mata-mata. É o Parada dos Esportes aqui na CBN Vale em 750 AM. Sempre em nome de nova tintas impermeabilizantes. Eficaz para quem usa e lucrativo para quem vende. Grupo Milklin. Paixão por cuidar. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta vamos falar bastante de Série A2. Tem o Giro dos Estaduais com Humberto Ferretti. Vamos falar da eliminação de ontem do São José Vole. Mas antes eu vou mandar aquele recadão importante para você. Conte com os consórcios do Cicobi Crescém para realizar os seus sonhos. Você pode escolher entre imóveis, automóveis, serviços e muitos outros bens duráveis que te oferecem uma vida mais confortável e realizada. Vá até o posto de atendimento Cicobi Crescém mais próximo de você e confira. Ligue agora mesmo e peça aquela cotação pelo telefone 39049555. O intervalo é rapidinho. Na volta tem muito mais informação e opinião aqui no Parada dos Esportes. A gente volta já. CBN Parada dos Esportes Gente, sabe a casa que eu sempre sonhei? Agora é nossa. Como assim? Consórcio do Cicobi. E tem trator novo aqui na fazenda também. Consórcio do Cicobi. Legal, vô. Ó, tô vendo aqui no aplicativo Cicobi, tem carro, moto. Sem juros e com as melhores condições. O pai, e meu MBA? Consórcio do Cicobi. Faça seu sonho acontecer no consórcio do Cicobi. Cicobi, faça parte. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde. Todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação, Luciana Tcherno. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito, Vinac, você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas. Nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você logista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado. O depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa. Lucrativa para quem vende. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número trezentos e dezesseis, no centro de São José dos Campos. Telefone três nove quatro um cinco oito cinco três. O grupo Mil Clean, há vinte anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Mil Clean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza. Agora, o grupo Mil Clean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui, estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco, Mil Clean. CBM, Parada dos Esportes. 4h20, estamos de volta aqui no Parada dos Esportes desta quinta-feira. Sempre em nome de Virac Consórcios. Quem poupa na Virac realiza os seus sonhos e chaparral conveniência é o seu bar express em São José dos Campos. Vamos falar do nosso farmacom de vôlei São José? Porque os joseenses foram eliminados pelo Cruzeiro ontem na farmacom de arena ali na Vila, no Jardim das Indústrias. O São José acabou perdendo por três a sete a zero para a equipe do Sada Cruzeiro. E o mesmo placar da partida de ida pelas parciais de dezesseis vinte e cinco, quinze vinte e cinco e vinte e vinte e cinco. Os mineiros agora se classificaram às semifinais e estão esperando as resoluções dos outros confrontos. O São José que acabou sendo eliminado, fechando a primeira fase na sétima posição e acabou perdendo justo. Caiu justo contra o time mais embadalado do vôlei brasileiro, o Sada Cruzeiro. O Sada Cruzeiro, o Sesi Guarulhos, o Sesi São Paulo. O São José acabou sendo eliminado para a equipe do Sada Cruzeiro por três setes a zero ontem. Aqui na cidade de São José dos Campos, o Cruzeiro que parte com tudo para cima do título. O São José que se prepara para a próxima temporada. Então, vem muita informação de que o investimento para as próximas temporadas vai aumentar bastante. As expectativas são muito grandes para essa continuidade do projeto do farmacom de vôlei aqui em São José dos Campos. A gente sempre fica na torcida para que esse time do farmacom de vôlei em São José fique cada vez mais competitivo. Brigando ali nas cabeças. Próxima temporada vem um investimento maior. Daqui a duas temporadas a expectativa é de chegar com um timaço para brigar por título e tudo mais. Tem a farmacom de arena. Vem conquistando cada vez mais os torcedores. E a gente espera que São José também fique marcado bastante no vôlei. Bem marcado pelo São José Esporte Clube, pelo rugby, pelo basquete. Já foi campeão. A cidade de São José dos Campos já teve time campeão paulista invicto de futsal. E agora faltava o vôlei. E o vôlei vem chegando com tudo aqui na cidade de São José dos Campos. Nessa parceria com a farmacom de a gente espera que tudo dê certo. E que o São José conquiste um título da Superliga. Enfim, que consiga bons resultados dentro das quadras. Agora o Humberto Ferreti vem aí para gerar os estaduais. Dando ênfase, dando destaque na final, na partida de ida, na final do Campeonato Paulista. E também na partida de ida da final do Campeonato Carioca. Moscou, o Cano foi lá e fez gol lá no Maracanã, hein? São Paulo faz 3x1 no Palmeiras no primeiro jogo da final do Paulistão. E fica muito perto do título. Com o placar de ontem no Morumbi, o tricolor poderá perder por um de diferença, domingo, no Allianz Parque, que ainda assim será campeão. Diante de 60 mil pessoas, o time foi bem principalmente no segundo tempo. Quando o Palmeiras não viu a cor da bola, ficou acuado e praticamente não criou. Destaque para a atuação de Caleri, que marcou duas vezes, além de Pablo Maia. E deu trabalho para a defesa do rival, principalmente para o badalado zagueiro Gustavo Gomes. A noite para ele só não foi perfeita, porque quando o placar marcava 3x0, a bola desviou no argentino em cobrança de falta do Palmeiras e entrou. Ainda assim, Caleri se emocionou ao falar sobre a primeira final pelo São Paulo. Muito contento por ter chegado a uma final com este clube. Eu estive aqui no 2016, eu não consegui chegar à final da Libertadores. Eu sou muito grato a toda a gente que hoje vinha ao campo. Sei todo o esforço que eles fazem por vir ao jogo. Por sorte, pudimos ganhar. Estou um pouco enojado, porque a diferença de 3x0, a bola pega no joelho. É um desconto para eles, mas temos uma boa vantagem. Sabemos que o jogo do domingo é para não ter vida ou morte. Vamos com uma boa diferença, mas não está nada decidido. Pelos lados do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira admitiu que o São Paulo foi melhor no segundo tempo e que o Verdão foi mal, com muitos erros de passe. Mas criticou bastante a equipe de arbitragem, comandada por Douglas Marques das Flores. Principalmente por dois lances, um possível pênalti não marcado para o Verdão, em cima de Gustavo Gomes. E o pênalti que gerou o primeiro gol do São Paulo, quando o Marcos Rocha, que tentava proteger o rosto, cortou um cruzamento com a mão. O árbitro mandou seguir, mas foi chamado pelo VAR e voltou atrás na decisão, o que irritou o treinador palmeirense. Uma coisa é eu não ter VAR. Outra coisa é eu ter VAR. Uma coisa é o senhor Douglas ir muito bem, bem posicionado, olhar, ver o lance. Na minha opinião, que estou bem enquadrado, vi que o Rocha estava com as mãos junto ao corpo. Mas alguém quis ser protagonista. Basta haver duas ou três pessoas que acham, os do São Paulo acham que é, os do Palmeiras acham que não. Então, quando há dúvidas, prevalece a decisão do árbitro. Ou é uma coisa, a regra diz, tem que ser uma coisa escandalosa. Claro, como foi o pênalti do Gomes. Aí o VAR estava a comer pipocas, não viu, foi comer pipocas. Aí já passou o lance, aí não viu o agarrão, nem sequer chamou o árbitro. No outro jogo de destaque desta quarta-feira, o Fluminense bateu o Flamengo por 2x0 no duelo de ida da final do Carioca, com dois de cano. A situação do tricolor carioca na volta, sábado, é a mesma do tricolor paulista. O Fluxo será campeão até se perder por um de diferença. Enquanto o Flamengo está na mesma situação do Palmeiras. Precisa pelo menos de um 2x0 para forçar uma disputa de pênaltis. CBN Parada dos Esportes Humberto Ferretti, girando os estaduais, trazendo todas as informações para a gente. O Geraldo Irineu, ligadaço com a gente, mandando um abraço, pedindo um abraço para a galera da Vila Paiva. Tamo junto, galera da Vila Paiva. Aquele abraço aí para a rapaziada do Geraldo Irineu. E ele também está dizendo que o farmacom de vôlei São José precisa de, no mínimo, uns 4, 5, 6 jogadores de alto nível, tipo jogador de seleção. Expectativa para as próximas temporadas, quem sabe até mais jogador desse nível, viu Geraldo? Tamo junto, lá direto da Vila Paiva. Ele também falou que o São José não está dando muita sorte nos jogos em casa. E se deixarem para classificar na rodada final, em casa pode se complicar. É o que eu falei, até o que o Paulinho comentou, o aproveitamento do São José dentro de casa não vem sendo muito bom, não. E o Tony Tony está falando, os jogos fora temos que, pelo menos, empatar e em casa ganhar. A matemática básica, né, para essa série A3, para esse quadrão angular, é essa mesmo, viu, Tony Tony? Lá de Suzano, tamo junto. A Maria Aparecida Engrich também ligadaça com a gente, falando que está chovendo muito lá para o lado de São Paulo. Está chovendo bastante, isso no YouTube da CBN Vale. Olha, aqui a chuva vai começar a cair, o Edson Ramiro já teve que levantar aqui da cadeira dele para fechar as janelas, porque o trem está ficando feio aqui em São José. A chuva vai começar a cair. 4h27, vamos falar de Campeonato Paulista da Série A2? Isso porque ontem os confrontos foram definidos. Porque o Rio Claro bateu a equipe do Velo Clube nos pênaltis, os dois jogos. O primeiro jogo foi 2x2 com o mando do Velo, depois com o mando do Rio Claro foi 0x0. Nos pênaltis, 10x9 no derby de Rio Claro, deu Rio Claro. Na terça-feira, a portuguesa já tinha batido o Primavera por 1x0. O São Bento já tinha metido uma goleada no 15x5x1. Isso também na terça-feira. E ontem, o Oeste meteu 4x0 no Linense, na Arena Barueri, jogo que começou 6h30 da tarde. Com isso, os confrontos ficaram definidos. O Rio Claro, no próximo sábado, às 3h da tarde, recebe a portuguesa. E sábado, 4h da tarde, o jogo dá volta no Canindé, portuguesa e Rio Claro. E o São Bento, no próximo sábado, recebe o Oeste, 8h da noite. E no outro sábado, dia 9 de abril, o Oeste recebe a equipe do São Bento, na Arena Barueri, 7h da noite. Portanto, os dois jogos, portuguesa e Rio Claro, Oeste e São Bento, vão ser os jogos que decidirão quem vai subir para a elite do Campeonato Paulista, para o Campeonato Paulista da Série A1. Expectativa muito grande na Série A1, expectativa muito grande na Série A13. É o Parada dos Esportes, aqui na CBN Vale, em 750AM, sempre em nome de Cicobi Crescém. Faça o seu seguro de vida na Cicobi Crescém. Avenida Autocenter, som, alarme, vidro elétrico e insufilme com qualidade e preço baixo. E a SEM, Associação dos Servidores Municipais de São José dos Campos, completando 43 anos. A gente vai para o rápido intervalo, vai ter o repórter CBN na volta. Vem Volta em Sir Vicente, vem o Enito Atacante do São José, para falar da nossa águia. A gente volta já, é rapidinho. Quinta-feira, 31 de março de 2022. O relator do projeto da Lei das Fake News, o deputado Orlando Silva, reduziu prazos para a maior parte do texto entrar em vigor três meses depois de sancionada. A mudança veio diante do risco de a proposta não avançar a tempo de valer para as eleições deste ano, que serão realizados em outubro. Diversos itens tinham prazo de seis meses na versão anterior. O texto precisa ser votado no plenário da Câmara para depois retornar ao Senado. Seis das onze pessoas que morreram num grave acidente em uma rodovia no norte do Paraná já foram identificadas pelo IML de Londrina. Na noite de ontem, o motorista de um ônibus perdeu o controle e o veículo caiu numa ribanceira na PR-090, na altura do município de Sapopema. O coletivo capotou várias vezes e sete passageiros morreram na hora. Nove sobreviventes estão em estado grave. A Polícia Federal prendeu um dos homens envolvidos no sequestro de um helicóptero no Rio de Janeiro para resgatar traficantes presos. Os policiais já monitoravam Cauã Eduardo Costa Silva nos últimos meses. Os agentes esperaram que ele deixasse a comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, para efetuar a prisão. Em setembro do ano passado, o piloto de um helicóptero foi rendido por dois homens armados, mas conseguiu frustrar a ação com movimentos bruscos na aeronave. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou a abertura de um corredor humanitário na cidade ucraniana de Mariupol, que está sitiada desde o fim do mês e é alvo de intensos bombardeios. Segundo as autoridades de Moscou, a retirada de civis será resultado de um pedido do presidente da França, Emmanuel Macron, e do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. Os dois têm mantido conversas com Vladimir Putin. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Gente, sabe a casa que eu sempre sonhei? Agora é nossa! Como assim? Consórcio do Cicobi. E tem trator novo aqui na fazenda também. Consórcio do Cicobi. Legal, vô. Ó, tô vendo aqui no aplicativo Cicobi, tem carro, moto. Sem juros e com as melhores condições. Ô, pai, e meu MBA? Consórcio do Cicobi. Faça seu sonho acontecer no Consórcio do Cicobi. Cicobi. Faça parte. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito, Vinac, você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. O Grupo Mil Clean, há vinte anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Mil Clean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza. Agora, o Grupo Mil Clean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Mil Clean. Mil Clean. CBN, Parada dos Esportes. 4h34. Estamos de volta aqui no Parada dos Esportes. Na CBN Vale, mandando aquele salve. O Geraldo Erineu está falando aqui. Na opinião dele, a Lusa vai subir. E o Sombento, ele falou que, na opinião dele, são os dois melhores. A Márcia Souza também ligadaça com a gente. Mandando aquele tamo junto beijão. Aquele beijo para a Márcia Souza. Sempre ligadaça aqui no Parada dos Esportes. Na CBN Vale, em 750 AM. Vamos falar do que o povo gosta? Vamos falar da nossa águia do São José Esporte Clube. O atacante Wellington do São José já está na linha para conversar com a gente. Mas antes, eu vou chamar sempre ele. Sempre Valtensir, Vicente. Tudo bem, Valtensir? Boa tarde. Oi, boa tarde, João Gabriel. Grande abraço, amigos do nosso Parada dos Esportes. Aqui na CBN Vale. E um grande abraço ao Wellington. Andou fazendo falta aí nos últimos jogos, né, João Gabriel? E como fez desde aquele jogo contra o Noroeste. A gente até esperava aquela lei do ex. Mas acabou que ele se machucou. Tudo bem, Wellington? Já está melhor? Como que anda a questão da lesão? Já está 100%. Isso é o que o torcedor mais quer saber. Porque ali na ponta direita do São José, você faz muita falta. Na esquerda também, né? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde aí a todos os ouvintes. Então, está tudo bem, graças a Deus. Fui liberado hoje do departamento médico. Estou aí à disposição. Fiz meu primeiro treino agora. No dia de hoje. Então, estou aí na mão do Edson. É, eu até comentei sobre lei do ex. Você tem uma passagem legal pelo Noroeste, né? São duas passagens pela equipe de Bauru. Foram 12 jogos em 2017 e 14 em 2018, né? Você tem uma identificação ali considerável com a equipe de Bauru, né, Wellington? Sim, sim. Eu cheguei. Acho que foi em 2017. Eu joguei a Copa Paulista no segundo semestre para eles, né? E em 2018 eu joguei a 3 lá com eles também. A gente acabou sendo eliminado. Eu não lembro se foi no mata-mata. Não vou lembrar, mas tive uma passagem lá sim. Tive dois anos, né? Vamos falar assim, né? Duas temporadas lá. É, velho. Volta em si. Opa, grande abraço, viu, Wellington? E eu me lembro que no ano passado, quando você também já crescia de produção no Marília, você sofreu aquela contusão e não voltou mais. para o restante do campeonato. Pelo menos agora você vai pegar a segunda fase inteira, né? Ainda bem, né? Não, sim. Graças a Deus. O Marília foi na volta, né? Quando começou a pandemia, na primeira vez que teve aquela parada, que depois voltou o campeonato, eu machuquei com quantos minutos? Trinta e... Trinta, não. Vinte e poucos minutos do primeiro tempo, eu machuquei. Só que daí foi uma lesão mais grave, né? Eu rompi meu ligamento, LCA. Só que dessa vez aqui, graças a Deus, foi um leve estiramento, né? Que deu aqui naquele dia lá no jogo do Noroeste. Uma felicidade, mas graças a Deus eu estou bem agora. Ele classificou o time, né, João Gabriel? E depois falou, agora eu vou me machucar um pouco também para ficar livre dessas encrencas no final, né, Wellington? Não, não, jamais. É verdade, faz parte. Você também teve uma passagem pelo Vila Nova de Minas, né? Lá de Nova Lima. Só de curiosidade, você morava em Nova Lima ou morava em Belo Horizonte? Porque é do lado ali, né? Sim, isso. Então, eu estava morando ali no Buritiço. Ah, tá. Já próximo ali, né? Não sei se você sabe ali, já no início ali de... No final, aliás, de Belo Horizonte, né? Região boa lá. Volta em si. Ah, Wellington, é aquela história, né? O time que jogou contra o Marília, jogou contra o São Bernardo, que jogou aqui contra o Capivariano, desse São José aí, o torcedor tem a melhor das impressões, vocês também, e a gente aqui da imprensa coloca o time como credenciado ao acesso. Depois o time se classificou, teve algumas oscilações, que São José, o torcedor, pode esperar agora que, entre aspas, né, comece um outro campeonato diferente? Não, sim, com certeza. Pode esperar um time totalmente focado, não que não estava antes, mas muito mais focado, né? Porque, como você frisou agora, é outro campeonato, né? Então, é atenção do começo ao fim para que a gente venha conseguir mais um objetivo que é a classificação e buscando sempre o alvo, que é o acesso, né? Eu creio, eu creio que vai dar tudo certo, eu creio que a gente está no caminho, eu creio que o grupo está focado, está voltado totalmente para esse quadrangular. E para esse primeiro jogo lá em Votuporanga, qual a conversa com o Edson? Se ele haja, fica alguns minutos, fica no banco, para alguns minutos, se necessário, ou você treinou hoje e vai ser guardado para dois jogos em casa depois de seguida, do Wellington? Cara, eu treinei hoje, né? Treinei hoje com o grupo ali, treinei um pouco ali com o grupo, amanhã eu vou treinar mais uma vez, aí está na mão dele, está na mão dele, não sei o que ele vai fazer, mas é com ele, é com o nosso treinador. Eu queria decidir, eu estou aqui para ajudar. É até porque, né, João Gabriel, do jeito que é o elenco do São José, todo mundo quer jogar, né? Fica dando brecha, e depois não volta, né, Wellington? Sim, graças a Deus, a gente tem um elenco, né? A gente não tem 11 jogadores, a gente tem um elenco. Então, o que colocar ali, quem for jogar, vai dar conta do resultado, vai dar conta do recado e o importante é a gente vencer, está todo mundo junto e é isso que importa. É verdade. A gente colocou o hino aqui, já decorou o hino do São José, Wellington? Ou está decorando ainda? Estou ruim para caramba, para decorar as coisas. É mesmo? Muito, meu Deus, não decorei ainda não. É mesmo, né? E você está empolgado para jogar em Votoporanga, 10 horas da manhã? Como dá a expectativa aí para entrar naquele calor de Votoporanga? Cara, com certeza, né? Fiquei essas rodadas aí de fora. Então, estou ansioso, estou empolgado, estou feliz pela classificação nossa, por a gente estar nessa, né? Passamos aí para o quadrangular. Então, estou daquele jeito. Estou no aguardo. E na sua opinião, de quem está ali dentro de campo, você acha que realmente essas equipes daquela região, do estado de São Paulo, quando mandam jogos 10 horas da manhã, você acha que essas equipes levam vantagem em relação às equipes daqui da região de São Paulo, que tem um clima mais tranquilo, um clima mais fresco, principalmente porque Votoporanga e se gosta de pôr jogo 10 horas da manhã. Você acha que eles levam vantagem colocando o jogo 10 horas da manhã igual nós da imprensa que não entramos dentro do campo, achamos? Cara, é o que ele já coloca, eu acredito que ele já coloca esse horário às 10 da manhã para ver se surte algum efeito. Se você pegar o jogo contra o Sertãozinho, eles fizeram de propósito colocando o jogo às 11 horas justamente por causa disso, por causa do calor. Então, é para eles, eles acreditam que é dessa forma, para nós não. Porque foi a semana inteira treinando, treinando no horário do jogo, até passando no horário do jogo. Então, não vai ser por falta de, né, por falta de... do horário. É claro que é quente, é claro que é quente, muito quente o Tuporanga, mas a gente vai lá preparado, a gente vai lá preparado para buscar para vencer lá dentro. Aliás, em Sertãozinho, viu, João Gabriel? Os caras estavam meio acomodados lá procurando sombra, daí no intervalo entrou um tal de Wellington, fez uma bagunça no jogo lá, e o Barco ainda deixou um pênalti para o goleiro lá ainda, né, Wellington? É. Graças a Deus, né, fui feliz ali na minha entrada ali, pude contribuir ali com uma assistência ali para o Barco, graças a Deus. Espero continuar, né, continuar nessa de estar ajudando. Bom, é a questão do grupo, né, muito se falou aí do São José, que ele montou um grupo com jogadores acostumados a acesso. Quando chega numa reta final de campeonato, tem alguma preocupação diferente? Algo deve ser feito para que as coisas caminhem bem? Ou é uma sequência normal? O campeonato é difícil desde o primeiro apito do juízo, Wellington? Não, é... Acredito assim, né, que em tudo você precisa de foco, concentração, e eu vejo assim que nesse momento que a gente está vivendo agora, é um momento de... de você... tá voltado totalmente ali, né, tá ciente ali do que vai vir pela frente, porque, é como você falou, é outro campeonato, então não tem margem para erro, né, a gente tem que estar pontuando para conseguir ali a classificação para as quartas, então, para ser o final, né, as quartas, aliás, né, então, tipo, eu acredito que é mais... tá mais focado do que antes e... e tá ciente que não pode errar. Tem muita gente, né, João Gabriel, que olha o retrospecto assim, né, então, os torcedores chegaram a comentar o seguinte, poxa, né, no grupo do São José, na primeira fase, São José perdeu lá em Botuporanga, perdeu lá em Suzano e não ganhou aqui do comercial. Se ele tivesse caído no outro grupo, trocado com o Noroeste, ele ia jogar contra o Marília, ganhou do Marília lá, contra o São Bernardo, ganhou lá, e contra o Capivariano, ganhou do Capivariano aqui. Esse negócio de retrospecto tem algum peso, serve para alguma coisa, é igual um Palmeiras e São Paulo, né, que o Palmeiras ganha na fase de classificação e ontem o São Paulo fez 3x1, Elton. Cara, para mim, particularmente, o que ficou para trás ficou, sabe? O que ficou para trás e ficou é a gente, a gente já acertou, vamos acertar mais ainda, é, a gente não ganhou nenhum deles, né, na primeira fase, não quer dizer que a gente vai lá e vai chegar e vai perder de novo, vai empatar de novo. Para mim, para mim, particularmente, eu não acho nada a ver isso, ao contrário, isso é, né, é mais motivação ainda para chegar e ir lá e buscar sempre o resultado e sair com os três pontos. Ah, verdade. O, o, Wellington, o Voto Paranguense trocou de técnico, né, estava num momento ruim, depois da troca de técnico, embalou, conseguiu a classificação, qual que é a postura que vocês estão esperando desse time do Voto Paranguense, como vocês acham que ele, a postura que eles vão tomar diante da equipe do São José, já que o São José, querendo ou não, para todo mundo envolvido nessa série atriz, que conhece de futebol do interior, sabe que o São José é um dos grandes favoritos a conquistar o acesso. É, trocou de técnico, né, deu uma alavancada no time, né, começou a ganhar, começou a ter vitórias, né. Cara, eu acredito que eles vão querer propor o jogo, né, eu acredito que eles não vão ficar ali esperando a gente, mas eles vão ter, eles respeitam, vão respeitar, eu acredito, até porque é 11 contra 11, então não adianta loucura, não adianta viver de passado, né, vamos falar assim, eles viveram lá atrás, que ganhou da gente, tá e tudo, no domingo é totalmente outro jogo, tanto pra nós, quanto pra eles. Acredito que, que eles vão ali jogar ali, querer sair mais com respeito, também, assim como nós, também, né. Sim, sim, talvez um, não partindo tanto pra cima do São José, que, que é um time perigoso, né, quando tá ali defendendo o São José, a gente sabe que é um time bem perigoso, né, principalmente contra-ataque e tal, né, bola parada, é verdade. Sim, sim, com certeza, ambos os lados, né, a gente também tem que ter esse cuidado, tem que ter esse, né, Sim, sim, agora, a média, saiu a média de público da primeira fase, né, o São José com a maior média de público dessa primeira fase, porém, apenas como o nono mandante, o que que você acha que aconteceu que ainda não deu o Ligo, o São José jogando dentro de casa e dando aquele espetáculo que o torcedor tanto espera? Cara, é jogo, é jogo, cada jogo é uma história, né, assim, acredito que, que, que o que o torcedor tá esperando, acredito que no escondrangular aí, a gente vai, vai conseguir ali, é, mostrar pra eles, né, o que, o que tanto eles estão esperando, né, então é, é aguardar, né, é um dia de cada vez, vamos pra domingo, vamos, depois vem quarta-feira, que é o jogo em casa, então não adianta, falar nada aqui, senão que não vai ser, não vai, não foi feito ainda, né, então vamos esperar, aguardar os jogos aí, que eu creio que a gente vai fazer, belas partidas aí, na alegria ao torcedor. Pra encerrar a participação do Eliton, então, Valtencia. Bom, Eliton, é o seguinte, né, os adversários também, talvez, estejam pensando, poxa, bem que a gente podia se livrar do São José nesse grupo, né, meio complicado pegar esses caras aí também, então tem, do lado de lá também, que olha pra cá, né, agora, a gente sabe que numa reta final de competição, time que joga pelo acesso, né, ele precisa de uma boa estrutura fora de campo, tá tudo legal, tá tudo em ordem, tudo bem conversado, salário tá em dia, a premiação foi conversada, como é que tá o São José em termos de armação, de estrutura, pra chegar nessa reta final agora e poder deixar vocês, fazendo a parte de vocês, o Eliton? Cara, como, desde o começo, desde o começo, sempre teve tudo, 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 tudo bom, né, tudo certo, né, graças a Deus, é, a diretoria, o presidente, eles dão todo suporte pra nós, de fora, né, então, a gente não tem o que reclamar de nada, né, e até hoje tá assim, graças a Deus também, eles tão dando todo suporte ali, toda estrutura ali que, que tá ao alcance deles, então, é só a gente chegar lá e fazer a nossa parte dentro de campo. É isso então, Eliton, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Parada dos Esportes, boa sorte nesse quadrangular, amanhã, depois do treino, vocês partem pra Votoporanga, então, boa viagem, até Votoporanga, que tudo dê certo, que a gente saia de lá, de Votoporanga, com mais uma vitória, pra começar com o pé direito, esse quadrangular, que você consiga marcar pelo menos uns dois gols aqui pra gente, hein, Wellington? Amém, amém, eu recebo essa palavra, eu recebo, que Deus abençoe a nós, que Deus abençoe a nossa estreia aí nesse quadrangular, né, que venha dar tudo certo aí, pra gente dar alegria pra todos aqui. Até porque, viu, Wellington, se você tivesse continuado em campo contra o Noroeste, acho que os caras não fariam 3x0 e nós não, viu, é porque você saiu, atrapalhou um pouco, viu? É, mas, aconteceu, né, aconteceu, tinha que acontecer, permissão de Deus, então, graças a Deus, estou de volta agora, então, vamos que vamos, vamos seguir em frente agora. É verdade, é verdade. Valeu, grande jogador do São José, jogador que pode fazer a diferença na reta final, ele, Paulinho, Barcos, os adversários, tem que ficar de olho com esses caras, viu, João Gabriel? É verdade, eu lembro até da, que não precisa nem de dois gols, mas, umas jogadas daquele, igual foi em Sertãozinho, passe pro Barcos, né, o lance do pênalti, é, entrando como um flecha ali na direita, que o Wellington consiga dar muitas alegrias nesse quadrangular. Valeu, Wellington, tamo junto, abraço, boa sorte. Valeu, obrigado, viu, Deus abençoe vocês aí. Amém, você também, valeu. Essa foi a participação do atacante do São José, o Wellington, que sempre, no começo do campeonato, ele entrava como uma peça alternativa ali no segundo tempo, depois conquistou a vaga dele de titular, agora com a volta do Paulinho, as coisas voltam a ficarem definidas, mas, de qualquer maneira, começando o jogo, entrando no decorrer da partida, é um jogador muito importante, né, Valtenci? É, e aí é o seguinte, né, o Wellington, ele veio contratado, mas ele chegou e ninguém anunciou, porque ele vinha com essa contusão grave, aí que ele sofreu lá em Marília, no Marília, então, havia necessidade de esperar um pouco, pra ver se ele estava bem, o Edson Vieira já tinha trabalhado com ele no Rio Branco, de Americana, e quando surgiu a oportunidade de trazê-lo, o Edson Vieira fez questão de mantê-lo por aqui, e depois de tudo certo, o contrato assinado, o Wellington foi apresentado, e começou a fazer bons jogos-treinos, aqueles que o São José fez na pré-temporada, e o Edson Vieira sempre dizia o seguinte, olha, eu gostaria de colocar o Wellington de titular desde o início, mas como eu não tenho um outro jogador com as características dele, e preciso de um assim, pra entrar no decorrer dos jogos, eu tenho deixado o Wellington pra, para o decorrer das partidas, mas aí chegou o Alessio, o Alessio se contundiu, depois voltou, o Paulinho se contundiu, saiu, e o Wellington acabou virando titular, e vinha bem, vinha crescendo, fazendo bons jogos, partida lá contra o Marília, por exemplo, quando o Marília saía pra pressão, perdendo o jogo por 1x0, o desafogo do São José era com o Wellington, ali pela esquerda, ele rompia, jogava, então é um jogador importante sim, e acredito que o Edson Vieira, se não sentir firmeza, já pra jogar no domingo, ele segura pra depois dos jogos em casa, e se sentir firmeza, leva pra ser ali uma opção, de banco importante, em Votuporanga. Verdade, verdade, agora tem a volta do Paulinho Guerreiro, então, essa entrada do Wellington aí, ficou como titular, fica, a gente não sabe se ele realmente vai entrar como titular, o Geraldo Irineu, viu, Valtencir, tá falando bastante aqui, do time que, não consegue ganhar em casa, mas, tem que, não dá pra empatar fora, se não ganha em casa, o certo é ganhar fora, já que não consegue ganhar em casa, ele falou, Valtencir, que acompanha o São José, desde o tempo da rua, Antônio Salles, no antigo campo, onde fica a Igreja Universal, falou, tempo bom, ele ia com o pai dele, viu, Valtencir? Ah, vamos pegar aí o retrospecto do campeonato, São José em casa ganhou do Rio Preto, ganhou do Capivariano, né, ganhou do Barreto, três vitórias em casa, ele empatou com o Comercial, perdeu pro Nacional, perdeu pro Noroeste, e o jogo contra o Amatonense, sinceramente, que ninguém nos ouça, a gente não conta, São José deu a impressão, que não quis ganhar, que quis empatar pra escolher o grupo, com onze contra nove, faltando quinze minutos, quantos chutes a gol São José deu, naqueles quinze minutos, tão caindo aquilo que a gente tem comentado aqui, não quis fazer no terceiro gol, e se você for perguntar pra alguém, ninguém vai admitir isso, ninguém é louco, porque como é que pode um esportista jogar pra não vencer, né, então, proibitar toda aquela conversa, aqueles discursos, fóruns de debate, ações na ONU, na FIFA, né, São Gabriel, então, esqueça esse jogo contra a Amatonense, esse a gente não conta. Tá bom, fechado então, então, quatro vitórias, um empate, duas derrotas em casa, o São José que saiu a média de público dos times na primeira fase do Paulista da Série A3, o São José em primeiro, viu, Valtencir, com média de mil trezentos e setenta e um torcedores, o comercial em segundo, com mil duzentos e oitenta e oito por jogo, e o Noroeste em terceiro com mil duzentos, realmente são as equipes, as equipes mais tradicionais, de mais peso nessa Série A3, em nono em casa, o São José é nono na campanha em casa, como equipe, dentro de campo. Ah, como de resultados, não de renda, de resultados, é, agora, de público a primeira, São José a primeira com mil trezentos e setenta e um, em segundo comercial, com mil duzentos e oitenta e oito, e o Noroeste em terceiro com mil e duzentos torcedores por partido, Bandeirante na quarta posição com mil e noventa e um. A gente também dá pra reparar, a gente consegue reparar, que o público desse ano não é alto, não só aqui em São José, né, mas também nas outras cidades, né, o comercial, o comercial de Ribeirão Preto com mil duzentos e oitenta e oito torcedores por jogo, o próprio Noroeste, que sempre leva bastante gente, será que a questão da televisão ali, a transmissão pela internet, tira o público de dentro do estádio, Valtencir? Tira, com certeza tira, isso daí já vem desde os anos setenta, você não tinha nem nascido ainda, nos anos setenta... Nem meu pai! É, pra quem tem idade é o seguinte, não tinha transmissão de jogo na televisão, não tinha TV fechada, era só TV aberta, nas tardes e domingos, quem quisesse ver futebol ao vivo, precisava ir ao estádio, muita gente ia ao estádio Martins Pereira, outros iam ao estádio do Jaque, outros iam ao estádio do futebol amador, outros faziam caravana, ou iam com a família no Morumbi, no Pacaembu, só depois das dez horas da noite, dos gols do Fantástico, é que as televisões poderiam exibir um videotape de um jogo, tanto um clássico no domingo à tarde, São Paulo e Palmeiras, de futebol compacto, depois das dez da noite no domingo, e quem quisesse ver futebol, precisava ir ao estádio, hoje não, cai naquilo que o próprio Antônio Carmo falou, se jogar sub-15 do Atlético de Mogi contra o Flamengo de Guarulhos, está transmitindo. É verdade, está mesmo. Então, por que o rádio era até mais forte que o rádio transmitia? Porque o rádio atrai público, o rádio não traz a imagem, o torcedor ia lá, ligava o rádio, ficava, pô, vou ver esse jogo, o jeito que esses caras estão falando aqui, o jogo promete, o cara que estava em dúvida, não, agora eu vou, vou lá sim, porque eu não posso perder esse jogo. Hoje não, o cara vai lá, acorda na macagonada dele no domingo, fala, é só ligar a internet aqui, e pronto, vou assistir ao jogo numa boa. Então, tira público sim, dizer que não é mentira. Foi algo importante, que veio na época da pandemia, sem público nos estádios, mas agora, se não, se for continuar, os clubes precisam receber algum por conta disso, porque eles pedem nas bilheterias, sem dúvida, não é, Gabriel? Exatamente, eu vi que tem planos aí nos bastidores de, mensalidade, para que você assine pacotes, Valter e Circo, como tem na Série A, na Série B, na televisão fechada, a gente teria pacote pelo streaming, e assinaria, por exemplo, um campeonato de Série A3, ou um campeonato de Série A2, ou um campeonato de Série A1, ou colocar tudo junto, enfim, há planos, porque as diretorias estão reclamando bastante das bilheterias, que realmente a bilheteria caiu muito por conta da transmissão pela internet, o torcedor deixa de ir ao estádio para acompanhar pela internet, porque para muitas pessoas, uns preferem ir ao estádio, assim como eu, outros preferem ficar de boa, em casa, tranquilo, do sofá, assistindo o jogo, sem muito estresse, para não pegar a fila, enfim, o time treina hoje à tarde, Valtencir, como que está esse esquema para a partida de domingo? O time vem treinando só em um período, tudo concentrado, hoje, por exemplo, nove horas da manhã, já estava correndo atrás da bola, aí vem uma mistura de treinos, treino físico, treino tático, treino de fundamentos, e foi até uma e meia da tarde, né, treinando, inclusive, no horário do jogo, lá de Votuporanga, para que os jogadores se acostumem, nesse horário, afinal de contas, é o primeiro jogo, e justamente, às dez da manhã, no domingo, amanhã haverá um outro treinamento, nesse horário, depois, almoço, e aí a delegação viaja para Votuporanga, chega no meio da noite, lá em Votuporanga, terá o sábado livre, se vai ter alguma atividade ou não de campo, no sábado, aí já depende da comissão técnica, e aí no domingo, joga às dez horas, lá na Arena Plínio Marim, e volta, e fica depois, para dois jogos em casa, quarta-feira, com o encontro com a torcida, recebendo o União Suzano, às dezenove horas, João Gabriel. Com certeza, Valtenci, então até amanhã, quatro horas da tarde, naquele programa, na expectativa do pré-jogo do São José, que durante o programa, estará pegando estrada, rumo a Votuporanga, Valtenci. Até amanhã, está chegando a hora, hora boa, hora gostosa, é quadrigulhar que promete, é bom ter a Águia do Vale, envolvido nessas aí, é importante, eu fico aqui de plantão, no jogandojutos.com.br, até amanhã. Valeu, Valtenci, até amanhã, trazendo todas as informações, do pré-jogo do São José. A gente vai ficando por aqui, aqui no Parada dos Esportes, eu volto amanhã, às quatro horas da tarde, você fica com o pronunciamento, do João Dória, na rede CBN. Valeu, até mais, estamos juntos? CBN, Parada dos Esportes. No ar, experiências em casa, com Gustavo Vaz. Oi, pessoal, eu sou...